Eu estudo muito sobre podcast por adorar o formato dessa conversa informal e dessa forma de comunicar de uma forma não scriptada, né? Sem pauta e tudo mais. E que depende muito do host, do convidado, da empatia, né? Acho que tem talentos necessários pra isso acontecer. Mas o ponto é, uma vez eu vi num podcast, se não me engano foi com, não sei se o Igor ou o Monarque do Flow, que eles estavam contando num podcast como foi o conceito de montar o Flow Podcast. Aí eles falaram, cara, parece que tem uma mágica de quando você coloca um fone de ouvido, né? E você tá conversando pessoalmente, frente a frente com alguém, com fone, e a tua voz tá entrando direto na cabeça da outra pessoa, você se isola do mundo e parece que a conexão e o conteúdo, ele fica exponencial. Porque você não, tipo, eu tô aqui, eu não tô pensando no meu celular, eu não tô pensando no WhatsApp, eu não tô pensando na minha agenda. O nome do podcast deles é incrível, é o Flow, porque de fato acontece isso, né? A gente bota aqui o fone, cara, a gente isola do mundo. Você sabe que eu, você entrou aqui em casa, você sabe que eu tenho um monte, o meu estúdio é em casa, pra quem não sabe. É, tem um monte de bicho, chegou gente aqui, eu não sei se você escutou os cachorros latindo, eu escutei porque, pô, sou de casa. Eu não escutei. Então eles latiram, porque alguém chegou, deve ter sido a Renata, que também tava gravando. Mas, de fato, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Quando você chegou e falou assim, cara, o fato de você colocar o fone e o áudio da pessoa tá entrando no seu ouvido diretamente... Você se isola, parece uma bolha. Parece uma bolha, cara. Então, e outra, tem mais uma coisa que é o fato, é o formato podcast num estúdio que tá numa casa ou na residência de alguém. E vários são assim, né? O Inteligência Limitada na casa do Vilela, o Sistema Solar é na casa do Felipe Solari. Parece que isso, ele cria uma intimidade que faz a pessoa se abrir mais. Bacana. Então, o formato do podcast, né? É por isso que eu acho que ele funciona tão bem, né? Como uma... Porque ele não é uma entrevista, ele não é uma coisa scriptada. Então você tira, né? É muito mais, talvez, do interlocutor do que um formato tradicional. E...